5 da manhã de amanhã Chorei, 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 saudade da minha morena 5 da manhã de amanhã Cabeça ainda tem cavalo correndo O livro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, vou pra lá de vivo Tô procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas tô meti nela Vou barraqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, 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 ενobrido de açougue It's all people Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barrago Até ontem à noite Fizem o amor na rede E só tinha um armado E as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas O gão e a geladeira e a cama Que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Da Ortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Da Ortobom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Mesmo assim Me chamou pra alugar um barrago Até ontem à noite Fizem o amor na rede E só tinha um armado E só tinha um armado E as paredes Tão se juntando agora Tão se juntando agora Tamo comprando as coisas Com o gão e a geladeira e a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Da Ortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Da Ortobom Da Ortobom Da Ortobom Da Ortobom Da Ortobom Música Música Isso é mais um século secado Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tancei no piseto ao lado, junto com a mulher A dinheiruma tem um não, só formado e pegador Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tancei no piseto ao lado, junto com a mulher A dinheiruma tem um não, só formado e pegador Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tancei no piseto ao lado, junto com a mulher Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tancei no piseto ao lado, junto com a mulher A dinheiruma tem um não, só formado e pegador Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tancei no piseto ao lado, junto com a mulher A dinheiruma tem um não, só formado e pegador Tô pronto, preparado, partiu pra vaquejada Um rap tempo, preparado, partiu pra vaquejada Tcanjarda, partiu pra vaquejada Tão pronto, preparado, partiu pra vaquejada Tantanjarda, partiu pra vaquejada Tinha um não, só formado e pegador hyd jogando na mulher T razão pra vaquejada Tomepartissez, partiu pra vaquejada Tsunegastus, partiu pra vaquejada O que sombra,菜ia tá aqui Tankiampa, o говорinge O baridão já tá tocando, o manteusinho tá swingando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando O baridão já tá tocando, o manteusinho tá swingando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando O baridão já tá tocando, o manteusinho tá swingando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando O baridão já tá tocando, o manteusinho tá swingando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando No desmantelo, na bagaceira que ela tá dançando Oitava maravilha no mundo com você, eu vejo mais gostoso que o mel, o seu Sem medo, sem segredo, é só você E eu Eu disse nega, me usa, me ama, me abraça e me beijo No meu coração só te dizer Você é o quanto pode da minha fraqueza Eu disse nega, me usa, me ama, me abraça e me beijo Meu coração só te dizer Você é o quanto pode da minha fraqueza A minha fraqueza A minha fraqueza Oitava maravilha Oitava maravilha no mundo com você, eu vejo mais gostoso que o mel, o seu Sem medo, sem segredo, é só você E eu Eu disse nega, me usa, me ama, me abraça e me beijo No meu coração só te dizer Você é o quanto pode da minha fraqueza Eu disse nega, me usa, me ama, me abraça e me beijo No meu coração só te dizer Você é o quanto pode da minha fraqueza A minha fraqueza Bora Cristiane, bora Lawani Galera junto com o Longe A gente chega, vai! O céu vive, hein! 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 É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sem sua feira começou, bora que é três dias bem e vou Quando o chapéu de couro eu vou vaquejar Esse fruto de zanelo eu vou me embriagar Esse é uma cana pura, eu vou tomar pintor Dezito pra mim e cinco pra tu Bezinhas de doideira, de pura condição De zanelo é grande, na frente do parentão O doidinho tem inveja, na nossa condição Viva a vida de solteiro dela Vida solteiras em bota, não troco por nada Vida solteiras em bota, no meio da vaquejada Vida solteiras em bota, eu faço o que quiser Vida solteiras em bota, desateiro pra mulher Vida solteiras em bota, não troco por nada Vida solteiras em bota, no meio da vaquejada Vida solteiras em bota, eu faço o que quiser Vida solteiras em bota, desateiro pra mulher É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sem solteira começou, bora que é três dias vivo Bota um chapéu de couro, eu vou vaquejar Desse pro desateiro, eu vou me embriagar Desse rogando a puro, eu vou tomar pitou Dezito pra mim e cinco pra tu Desias de doideira, de pura condição De zanelo é grande, na frente do parentão O doidinho tem inveja, na nossa condição Viva a vida de solteiro e dela, não Vida solteiras em bota, não troco por nada Vida solteiras em bota, no meio da vaquejada Vida solteiras em bota, eu faço o que quiser Vida solteiras em bota, desateiro pra mulher Vida solteiras em bota, não troco por nada Vida solteiras em bota, no meio da vaquejada Vida solteiras em bota, eu faço o que quiser Vida solteiras em bota, eu te mateiro pra mulher Para Raimundo Nunes Produções, galera do Chupão Juntos Longe Para Raimundo Para Raimundo Pois de ter fechado o posto, todo mundo convidado Tem que dizer, tem pressão, onde nem vai ficar parado Vou levar caminhão arrudeado de mulher Vou amanhecer o dia no posto, tomando terra Pois de ter fechado o posto, todo mundo convidado Tem que dizer, tem pressão, onde nem vai ficar parado Vou levar caminhão arrudeado de mulher Eu vou amanhecer o dia no posto, tomando terra R.E. de Produções Hoje tem fechado o dia no posto, todo mundo convidado Hoje tem fechado o posto, todo mundo convidado Tem que dizer, tem pressão, onde nem vai ficar parado Vou levar caminhão arrudeado de mulher Eu vou amanhecer o dia no posto, tomando terra Hoje tem fechado o posto, todo mundo convidado Tem que dizer, tem pressão, onde nem vai ficar parado Vou levar caminhão arrudeado de mulher Eu vou amanhecer o dia no posto, tomando terra Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Canta, rica, música da abração Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções Rinaldo de Bitu Rinaldo de Bitu e Pinguim da Produções 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 Mulher é baladeira, só cachaça E a mulher é redimundo, me dá asa Oh, oh, eu de RD Estúdios Agora meu patrão Tuniquim, em nome de Arena do Raqueiro Agora Zé Pucu e Gerlã, tamo junto, rei Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode ser morena ou loira E se for mulata, pegue na minha mão E se for tão alta, eu também sendo baixinha Em vez dessa porró, somos sua razão Agora olha o passo, dois pra lá e três pra cá Levanta no poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o mundo, vai chamando atenção E nessa brincadeira, a bula vai no chão Agora olha o passo, dois pra lá e três pra cá Levanta no poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o mundo, vai chamando atenção E nessa brincadeira, a bula vai no chão Mas olha só que mulherão Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode ser morena ou loira E se formular, tá peguinho na minha mão E se for tão alta, eu também sendo baixinha Viver nessa porra, somos uma ração Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, tá chamando a atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, tá chamando a atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Mas olha só que mulherão Tchau, senhora, não tem mundo E nessa brincadeira, a bunda vai no chão E nessa brincadeira, a bunda vai no chão E na brincadeira, a bunda vai no chão E aí você vai mexendo o bumbum, tá chamando a atenção E você vai mexendo o bumbum, tá chamando o chão Eu não tenho мин Vou pra disputar você, eu acho que vou abrir mão Se for, eu não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele Quando vem que eu vou desistir, aí você vem dando asas pra mim, chances pra mim Não aceito e acabou, o resto de amor É que eu me amo bem mais que saber, primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra ver É que eu me amo bem mais que saber, primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra ver Vou pra disputar você, eu acho que vou abrir mão Se for, eu não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele Quando vem que eu vou desistir, aí você vem dando asas pra mim, chances pra mim Não aceito e acabou, o resto de amor É que eu me amo bem mais que saber, primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra ver É que eu me amo bem mais que saber, primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra ver É que sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra ver E eu falei forró, toca, marca o giro secado E padrão de elegância, ela é top essa mulher A rainha do piseiro, com sua volta no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, e arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher, com sua volta no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro, no porro é sensação Ela é top essa mulher, a rainha do piseiro, com sua volta no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, e arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher, com sua volta no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro, no porro é sensação Bora cá, se bora lá naquela abração Bora cá, se bora lá naquela abração Hoje eu vou pra vaquejar, a dança, a rocha no nó Vou chamar uma vaqueira, pra nós cortar um forró Hoje eu vou pra vaquejar, a rocha, a dança no nó Vou chamar uma vaqueira, pra nós cortar um forró Eu descobri, a senha do desmantelo É coloca no forró, a voz indo estrangeiro Eu descobri, a senha do desmantelo É coloca no forró, a voz indo estrangeiro Pra você lançar o forró, a voz indo estrangeiro Largestinha do desmantelo Hoje eu vou pra vaquejar, pra dançar rocha no nó Vou chamar uma vaqueira, pra nós botar um porro Hoje eu vou pra vaquejar, pra dançar rocha no nó Vou chamar uma vaqueira, pra nós botar um porro Eu descobri, a senha do desbandeiro É coloca no porro, a vozinho do estrangeiro Eu descobri, a senha do desbandeiro É coloca no porro, a vozinho do estrangeiro Já queria, já queria, até a senha do desbandeiro E não se lembra de mim De volta, de volta, de volta E não se lembra de mim E não se lembra de mim E não se lembra de mim Achei a irmã, sua voz no avião Cavalo cenado, tu vai embora, balança com o homem a vez E agora, alô, bastei, pira esse rabo na marca do carro Cavalo cenado, tu vai embora, balança com o homem a vez E agora, alô, bastei, pira esse rabo na marca do carro E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gatão, o pão não fica de pé E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gatão, o pão não fica de pé Oitê molotou no meio, baguejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho Oitê molotou no meio, baguejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gatão, o pão não fica de pé E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber da galo, o boi não fica de pé Cavalo selado, tudo mais bora, balança com o mal, minha vez é agora Alô, parceiro, empira esse rabo na marca do cão Cavalo selado, tudo mais bora, balança com o mal, minha vez é agora Alô, parceiro, empira esse rabo na marca do cão E o combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber do da galo, o boi não fica de pé E o combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber do da galo, o boi não fica de pé Hoje tem bolador no meio, vaguejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho Hoje tem bolador no meio, vaguejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho E o combustível do vaqueiro é um litro de fé, tem que beber no vagar, o pai não fica em pé Bora socorrer, bora socorrer Eu sou um atleta da céu, eu me escolho até vai ganhar, sou louco por mulher, essa porra vem me caixar Vagueiro que tem a senha, e na pista é presente, a quem nós vota é pegado, bora bateuzinho Eu sou um atleta da céu, eu me escolho até vai ganhar, sou louco por mulher, essa porra vem me caixar Vagueiro que tem a senha, e na pista é presente, a quem nós vota é pegado, bora bateuzinho Quem não é? Bora Quem anda os pé é chestnel Bora Aqui nos anda é na lei Bora É do ódio ou do amor Bora Anda o Zé Alokotô Bora Quem anda os pé é chinelo Bora Aqui nos anda é na lei Bora É do ódio ou do amor Bora Anuncia louco Eu sou um atleta da serra Eu que esporto é maquejar Sou louco por mulher Eu sou pobre, bebê cachaça Vagueiro tem assim E na pista é prazer Aqui nós bota é pegado Eu sou um atleta da serra Eu que esporto é maquejar Sou louco por mulher Dança pra homem, bebê cachaça Vagueiro tem assim E na pista é prazer Aqui nós bota é pegado Pegar reio, quem não aguenta? Oh, boi, tá! Quem anda os pés, chinelo? Oh, boi, tá! Aqui nós anda é na lei Oh, boi, tá! É no ódio ou no amor? Oh, boi, tá! Anuncia louco Oh, boi, tá! Quem anda os pés, chinelo? Oh, boi, tá! Aqui nós anda é na lei Oh, boi, tá! É no ódio ou no amor? Oh, boi, tá! Anuncia louco Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e é ruim pra danar Encontrei uma americana Que deu a cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo de casa E toda noite ela tava lá E ela diz Oh, boi, tá! Eu não me amo E ela diz Oh, boi, tá! Eu não me amo Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e é ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo de casa, toda noite ela tava lá E ela diz, tô forte, mamis, tô forte, mamis, mas não me amou E ela diz, tô forte, mamis, tô forte, mamis, mas não me amou E ela diz, tô forte, mamis, tô forte, mamis, mas não me amou E ela diz, tô forte, mamis, tô forte, mamis, mas não me amou E ela diz, tô forte, mamis, mas não me amou Eu vou te levar para dançar o pó Levanta a poeira, só poderá, só o nó Eu vou te levar para dançar o pó Levanta a poeira, só poderá, só o nó Hoje vou na virote, vou namorar Doce a coradinho, vem, vem, vem Vem joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou Vem joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Doce vou na virote, vou namorar Doce a coradinho, arreboadinha Vem, 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 vem Vem joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou Vem joga pro banqueiro, arreboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro banqueiro, a revoluquinha Não vem da macetada que eu vou na porta minha Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Nenhum sonho mais bonito, imaginei que tu me amava É só teu, meu amor Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou É só teu, meu amor Eu quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Nenhum sonho mais bonito, imaginei que tu me amava Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Nenhum sonho mais bonito, imaginei que tu me amava Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Eu quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Eu quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Eu quero a vida contigo, com a foto sua pela casa Nenhum sonho mais bonito, imaginei que tu me amava